E aí, mestre, agora tá feliz? Agora deu pra ficar feliz. Por quê? Só da gente ver essa lagoa abrir aqui pra botar uma água limpa, entrar no siri, camarão, entendeu? Você conhece essa lagoa há muito tempo? Há muitos anos. Quantos anos? Eu fui nascido e criado aqui. Então, a vida é grande. Peguei fartura mesmo de camarão, siri aqui nessa lagoa. Eu teve noite aqui de chegar a matar 180 quilos de camarão em uma noite. Na verdade, isso aí é caminhão cheio de camarão. Isso aí tinha dois caminhões figuríficos pra comprar o camarão, siri, muito peixe mesmo, com fartura, uma água limpa. Hoje, graças a Deus que estão tomando uma providência, que já acabou a maior parte do esgoto aqui da lagoa, né? Graças a Deus. As autoridades estão, entendeu, tomando uma providência pra gente aí, pra gente ter uma água de qualidade na lagoa e voltar à fartura que era, né? E o senhor é pescador ou não? Não. Não? Não. Só morador mesmo? Só morador mesmo. Fui nascido e criado aqui na beira da lagoa. Feliz. Feliz. E daqui só sai quando morrer. Qual é o seu nome? Meu nome? É o Lulu. Lulu? Conhecido por Lulu. Seu Lulu. O senhor trabalha em quem, seu Lulu? Rapaz, a gente, a maior parte foi trabalhando dentro das empresas de petróleo, entendeu? A gente trabalha com manutenção nas empresas, entendeu? E o senhor nasceu aonde? Ali daquele lado? Não. Perto da casa do senhor Clídez? É, eu nasci do lado da casa do senhor Clídez. Mas nós fomos nascido e criado aqui, na Praia do Pecado. Inclusive, eu nasci na Praia do Pecado. Foi? Nasci na Praia do Pecado. E mora onde agora? Hoje eu moro na entrada do Novo Cavaleiro. Foi lá pro outro lado? Fomos lá pro outro lado. Porque na época a rede ferroviária exigiu que a gente saísse dali, a casa da terra. Aí nós fomos embora lá pro outro lado. Pegamos a indenização e comprimos o terreno lá. Vai esvaziar a lagoa, não vai? Com certeza. Quanto tempo leva pra esvaziar isso aí? Pelo que eu vejo aí, o que eu entendo de lagoa, porque... Deve levar a média de umas quatro ou cinco horas, né? Mais ou menos. Mas aí vai entrar a água salgada, já vai matar, já limpando essa poluição que tá na lagoa. E que Deus quiser, vai ser tudo resolvido. Vai comer camarão daqui? Que Deus quiser. Ok, obrigado. Nada.